GALO Que bacana A minha gente é atleticana Ai que bom Que bom saber Que o meu povo sabe escolher Lá no Mineirão Explode a multidão Vem ver, senhor doutor O mais querido, o galo pingador Galo, que bacana A minha gente é atleticana Ai que bom Que bom saber Que o meu povo sabe escolher Galo, que bacana A minha gente é atleticana Ai que bom Que bom saber Que o meu povo sabe escolher Lá no Mineirão No Mineirão Explode a multidão Vem ver, senhor doutor O mais querido, o galo pingador Galo, que bacana A minha gente é atleticana Ai que bom Que bom saber Que o meu povo sabe escolher Galo, que bacana Galo, que bacana Galo, que bacana A minha gente é atleticana Ai que bom Que bom saber Que o meu povo sabe escolher Galo, galo, galo A elite A elite é seu torcedor A classe média Galo, que bacana A minha gente é atleta O povo sabe escolher 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 Galo, que bacana Galo, que bacana Galo, que bacana Galo, que bacana A classe média Galo, que bacana Fábio Fonseca, Sinha Jurema Vamos todos ao Mineirão Que o cara é o campeão Fondou Pacheco, Magalhães e Capanema Fábio Fonseca, Sinha Jurema Vamos todos ao Mineirão Que o cara é o campeão